E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo tranquilo? Como é que está a vida? Tudo bacaninha? Legal mesmo onde você estiver aí em Roraima, onde vocês estarem nesse momento vivendo em Roraima, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Piauí, fora do Brasil. Há três anos eu venho falando assim, basicamente há três anos, que está completando hoje, dia 29 de junho, 29 de junho hoje, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, estou aqui mais uma vez com o vídeo, graças a Deus, agradecendo a Deus por me dar essa oportunidade há três anos, três anos, estar aqui com o canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado a você, muito obrigado a Deus, Deus, obviamente, primeiro lugar, né? Mas muito obrigado a você por estar aí, você que está há três anos, você que chegou agora, você que está começando agora, assistiu os vídeos do canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado, muito obrigado mesmo por você dar essa força, dar essa moral, está aí entre os 700 inscritos do canal, né? Entre os mais de 700 inscritos do canal, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Ó, pra você que está chegando agora, o canal está fazendo três anos, né? O canal está fazendo três anos, tá aqui o meu Instagram, né? Paulo Dharma 1970, arroba Paulo Dharma 1970, muito obrigado, vai lá, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, né? Compartilha esse vídeo pra que outras pessoas tenham acesso ao canal, né? Compartilha esse vídeo, coloque nas suas timelines aí de Facebooks ou Instagrams ou curte ou se inscreve, muito obrigado mesmo por você estar no canal Paulo Dharma 1970, a gente está sempre aqui, tentando fazer sempre, a gente está aqui tentando, né? Nem sempre a gente consegue fazer o melhor, né? Mas a gente se esforça pra que realmente a gente dê a melhor resenha, dar as melhores indicações de livros, né? E sempre, sempre com a força de Deus, porque Deus é que nos dá essa segurança pra gente estar aqui sempre aqui, né? Sempre falando de bons livros, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se você quiser ajudar o canal a 988-297-6791, é o Pix do canal Paulo Dharma, tranquilo? Beleza? Hoje é um vídeo de comemoração, três anos, né? Três anos ininterruptos de vídeos aí, mais de 300 vídeos no canal, mais de 300 vídeos, é como se fosse 100 vídeos por ano, a gente mexe aqui pra caramba com literatura, a gente vai buscar, às vezes, muitas vezes, livros obscuros, né? Que isso é que é interessante no canal, a gente vai buscar livros interessantes, né? Livros obscuros, muitas vezes obscuros, a gente vai atrás de coisas, assim, realmente sempre boas e às vezes inusitadas. Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta já já, que a gente vai falar do nosso grande, né? Nosso grande Olavo de Carvalho. Vou falar do Olavo não, vou falar da influência do Olavo na minha existência, exatamente desse material aqui do diário, né? Que é o vídeo de como comemoração dos três anos do canal, beleza? Tranquilo? Então volto já já, valeu, até já já! Oi, voltei! Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado mesmo! Olha, por volta de janeiro desse ano, quando eu botei a mão nesse diário, né? Volume 2, quando eu consegui esse, quando eu tive em mãos esse material aqui, eu sabia que ele seria o vídeo de aniversário dos três anos do canal, isso pra mim já era líquido e certo, entendeu? Era fazer a leitura do material, né? Era fazer a leitura do livro inteiro, pegar esse livro e destrinchá-lo, eu sabia que ia ser o vídeo de três anos do canal, isso já era líquido e certo, mas eu tinha que, obviamente, pra fazer isso eu tinha que lê-lo, né? E eu passei esses seis meses, cinco, seis meses lendo, de forma lenta, gradual, fui lendo outras coisas e fui fazendo vídeos, etc, mas eu sabia que esse material do Olavo, que é o diário, né? De volume 2, 2016, tá? Esse, esse livro extraordinário, né? Que ele publicava, ele publicava seus, seus pequenos, seus pequenos textos no Facebook, né? Eu acredito que em 2017, 2018 também devam, os volumes, né? 2017, 2018 e aí, não sei mais pra frente, devam sair também em livro, entendeu? Que ele publicava diariamente sempre alguma coisa, algo, escrevia algo no Facebook dele e isso foi, aí, como eu falei no vídeo do ano passado, né? De dois anos, o volume 1, que acho que foi de 2013, 2015, se eu não estou enganado, que é aquela época lá das grandes manifestações, então ele escreveu bastante sobre aquilo, se você, se você quiser dar uma olhada no vídeo do ano passado, no vídeo do ano passado, que eu fiz de dois anos do, dois anos do canal, então tem a, o primeiro volume, que aí eles alavancaram, acho que dois anos de, dois anos de crônicas e pequenos textos no Facebook, isso aqui é do ano de 2016, o ano todo, de janeiro a dezembro, passou o ano todo, o ano todo, dia a dia, é, publicando duplica, pequenas reflexões, pequenas críticas, críticas, coisas assim variadas, indicações de livros, indicações de filmes, quer dizer, pra uma pessoa como eu, que gosta bastante de indicação de livros, é um festival, então muita coisa que eu, que eu, que eu posto, que eu leio, eu leio aqui, que eu leio, eu faço, eu, por indicação do Olavo, por indicação do grande Olavo, falecido em 2022, em indicava, muita coisa que ele indicava, muita coisa que ele falava nos seus, nos seus livros, é, eu fui atrás e fui ler, o vejo ali mesmo, é um que eu, que eu não, nunca tinha ouvido falar, e eu peguei e fui ler também, o Quarup, o, o, o Pessar, do Coni, e séries de televisão, né, séries de televisão indicadas, eu fui pegar e fui ler, eu fui assistir, muita coisa eu fui ler, né, e vi que realmente as indicações do Olavo, elas são absolutamente preciosíssimas, são preciosas, pra você poder, pra você poder se abrir num mundo que é tão fechado, num mundo que é, que é um quadrado, né, onde a, a grande mídia, elas nos impõem, que ele nos impõe um monte de porcarias, então o Olavo era uma luz nessa, nesse cenário tenebroso que nós temos aí no nosso dia a dia, portanto, sempre o Olavo realmente vale a pena, você que não conhece, você que, você que ainda não sabe, né, ó, o Olavo, os materiais do Olavo, ó, isso aqui inclusive já foi vídeo do primeiro ano do canal, o Imbecil Coletivo, ó, isso aqui são as obras do Olavo, pra você que não, não conhece, você que chegou agora, nunca ouviu falar no Olavo de Carvalho, olha aqui, ó, ó, os materiais de filosofia, tá vendo? Aqui, ó, 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 tudo isso aqui, ó, não é, não são as obras completas do Olavo, porque o Olavo tem muita coisa, muito material, pera, aqui, ó, ou você que não, ou você que tá chegando agora, ou você conhece o Olavo, mas não sabe o tamanho da, da, da obra, né, isso aqui já foi vídeo no canal também, isso aqui tem vídeo no canal, dá uma, dê uma olhada, olha só, A Nova Era e a Revolução Cultural, esse livro aqui é preciosíssimo, preciosíssimo, ó, Jardim das Aflições, eu não preciso dizer nada, esse aqui é um dos melhores livros que ele escreveu, Jardim das Aflições, também tem vídeo no canal esse aqui, também tem vídeo no canal, esse aqui, obviamente é o livro mais famoso, também tem vídeo no canal também, lá dos primórdios, lá do comecinho, eu já, eu já, já tinha em mente, né, fazer um vídeo sobre esse, o mínimo que você precisa saber pra não ser o idiota, ó, os livros mais complexos, né, ó, estudos de filosofia, daqui, ó, Maquiavel ou confusão, ou confusão demoníaca, ou a confusão demoníaca, esses livros eu tenho certeza que eles viram, eles viram a luz como resenha aqui no canal um dia, se Deus quiser, é muita coisa, olha aqui, ó, ó, obras, não só as obras completas, hein, só pra deixar isso bem claro, não são as obras completas do Olavo, Olavo tem muito mais coisa, muito mais coisa publicada, a gente vai, vamos aqui pegando aos poucos, né, vai chegando, a gente vai pegando, tá vendo, olha aqui, visões de Descartes, ó, tá vendo, né, são materiais preciosíssimos pra você ter na sua biblioteca, ter em casa, em casa, entendeu, é necessário, é absolutamente necessário que você tenha estes livros em casa, pra você poder ter um bom entendimento do mundo que te rodeia, e eu vou pegar aqui algumas coisas que o Olavo colocou aqui nesse diário, nos volume 2, vou fazer umas pequenas leituras aqui, pra quem não conhece, pra quem conhece é fácil, mas pra quem chegou agora e não conhece o Olavo de Carvalho, aqui, ó, logo no comecinho aqui, em janeiro de 2016, ele escreveu, publicaram aqui, né, um adendo que ele falou em 2013, ó, como aquele aqui, a vocação, o sentido da vida, diria o Vitor Frankel, isso aqui no dia 3 de janeiro de 2016, a vocação, o sentido da vida, diria o Vitor Frankel, a busca da verdadeira intimidade de coração a coração, aí tem um adendo aqui, de um texto que ele, algo que ele colocou em 2013, no Facebook, 15 de março de 2013, como encontrar a própria vocação? Veja o tipo de incomodidade a que você sobrevive mais confortavelmente, essa é a sua vocação, se você não se incomoda de ficar o tempo todo sujo de graça, graxa, você é um mecânico de automóveis, se não liga pra ficar com cheiro de peixe, é um peixeiro, se falar com malucos o dia inteiro, não abala, você é um psiquiatra, se tem infinita paciência com a burrice, é um professor, e assim por diante. Deixa eu ver aqui mais outra coisa aqui, vou pegando aqui aos pouquinhos, porque é muita, muita coisa, eu tenho sempre, o meu temor sempre, nesses três anos de canal, é, vídeos estendidos, né, que eu muitas vezes fiz vídeo aqui de três horas, duas horas e tanta, porque às vezes o assunto se prolonga, a gente vai falando aqui, quando vai, quando ver, é duas horas de vídeo. Olha aqui, ó, é, qualquer cidadão de um, isso aqui é em fevereiro. Qualquer cidadão de uma democracia atual pode ficar escandalizadinho ao ler que, segundo Aristóteles, há homens que são escravos por natureza. Isso lhe parece um preconceito de outras épocas, mas se não houvesse escravos por natureza, por que homens livres iriam a clubes de sábio masoquismo e por que homens livres se submeteriam a um Mussolini ou um Fidel Castro? Todo mundo deveria pensar duas vezes antes de discutir com Aristóteles. Os homens que foram escravizados à força não são necessariamente escravos por natureza. Muitos deles eram até nobres, reis e príncipes. Escravo por natureza é outra coisa. São pessoas que buscam, consciente, consciente ou inconscientemente, um senhor que as escravize. O próprio Platão foi vendido como escravo. Segundo ele, seria ele, segundo Aristóteles, um escravo por natureza? Aristóteles ensinou mil vezes que natureza se opõe àquilo que é forçado desde fora. Aí um leitor pergunta lá embaixo aqui, seria a natureza o instinto natural, a sensação, a percepção da própria liberdade? Aí o Olavo de Carvalho responde, isso tudo é manifestação da natureza. natureza é a forma interior da espécie ou do indivíduo, o algoritmo permanente das mutações possíveis. Agora vamos aqui, tem aqui uma parte que tem alguma coisa que passou aqui que eu não tinha marcado. Tem coisa, gente. Nossa, mas tem coisa que eu estou vendo aqui. Olha aqui, fevereiro ainda. Heliocentrismo, evolução, etc. Quando todos os argumentos de um lado e do outro me parecem igualmente persuasivos, há duas conclusões possíveis. A. A solução do problema escapa à minha compreensão. B. Ela não existe, ao menos por enquanto. Isso basta para acalmar ao menos provisoriamente a minha inquietação. Por dois motivos. A. Por que raios deveria eu saber a solução de todos os problemas? B. Por que raios todos os problemas deveriam ter alguma solução? Uma coisa que me deslumbra diariamente é ver o número de pessoas que acreditam possuir a solução completa e definitiva de problemas que a mim me parecem solúveis. Quase todas elas se sentem confiantes e tranquilas pela simples razão de que, deslumbradas com a solução, não chegaram a perceber que há um problema. A questão da influência dos astros sobre a vida humana é um caso típico. Às vezes parece que existe, às vezes parece que não. Li não menos de 300 livros a respeito e até hoje não cheguei a qualquer conclusão que seja. O restante da população brasileira já chegou a conclusões definitivas sem ter lido nenhum. Só o cristianismo é absoluto, tudo mais é relativo, dizia o filósofo romeno Petre Tutea. Se esse grande espírito marcado com ferro em brasa pelo estudo, pela meditação e pelo sofrimento se contentava com uma dose tão modesta de certezas, por que deveria eu possuí-las em maior quantidade? E a luta de classes? Às vezes ela existe, às vezes não. Por que ela aparece ou desaparece? Ninguém sabe. Qual o peso relativo dela em comparação com outros fatores históricos? Todas as respostas que encontrei até hoje são hipóteses ou tomadas de posição. Nenhuma certeza científica, nem mesmo simplesmente razoável. A tese de Max Weber sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo está certo ou errado. Os prós e contras são tantos que a única atitude sensata é dizer não sei. Em todos os casos, mais vale uma ignorância consciente do que um falso conhecimento. Sei que não sei, é uma certeza tão valiosa quanto sei que sei. Que piiii é uma carga elétrica. Todo mundo acha que sabe, mas até hoje não encontrei quem me explicasse. Por que raios temos um dedão do pé se os ursos caminham como nós e não precisam de nenhum? Por que os golfinhos não criaram uma civilização se tem um cérebro tão bom quanto o nosso? Aqueles barbantes cheios de nozinhos de que certas tribos primitivas se serviam, sei lá pra que, eram um tipo de alfabeto? Como os egípcios, sanguindaste mecânico, erguiam pedras do tamanho de uma casa? Eu poderia compor todo um livro de perguntas sem respostas como os problemas de Aristóteles, dos quais a maioria continua sem solução. Isso não quer dizer que eu não tenha certezas. Tenho várias, mas são de ordens metafísicas. Isso é justamente porque se referem a tudo e não explicam nada em particular. A Bíblia diz para você buscar Deus e ao mesmo tempo recomenda que não gaste cérebro com problemas que estão acima de sua capacidade. Nenhum ser humano escapará da tensão entre esses dois polos. Alguma vez na vida você já experimentou argumentar de maneira séria, coerente, culta e responsável contra algumas das suas crenças mais arraigadas? Se nunca fez isso, então não saltou ainda da esfera das escolhas afetivas para a da responsabilidade intelectual? Não estou recomendando que faça esse exercício, que só deve ser praticado sobre a orientação de um professor habilitado e honesto e que, by the way, nem passei ainda aos meus alunos mais velhos do COF, o COF. Só estou dizendo que, sem uma longa prática da contradição, você não entende nem mesmo as suas próprias ideias, as quais são, então, apenas crenças habituais. Ninguém deveria, é claro, obter um diploma de filosofia ou de ciência sem ter passado por essa experiência. Nada é mais emburrecedor do que certezas científicas não dialetizadas. Tem mais aqui, hein? Ainda estou em fevereiro, hein? A mais grave distorção da inteligência humana é substituir pelo raciocínio matemático a análise lógica das coisas reais. A matemática só pode ser utilmente aplicada às coisas reais depois que estas forem analisadas e conceitualizadas corretamente. Ora, a análise lógica das coisas reais, por sua vez, pressupõe toda uma constelação de faculdades cognitivas operando em harmonia, percepção, memória, imaginação, sentimento, vontade, ao passo que o raciocínio matemático exige apenas a capacidade de raciocinar matematicamente. Uma habilidade setorial que os computadores podem imitar com perfeição, às vezes com vantagem, às vezes com vantagem. A inteligência, enquanto tal, na plenitude das suas funções, não pode ser substituída por uma das suas variedades em espécie especial, sem que o quadro cognitivo inteiro seja deformado, assim como a saúde do corpo, enquanto totalidade não pode ser substituída pela mera integridade de um órgão em particular. Leibniz já ensinava que todas as medições e cálculos do mundo, por mais exatos que sejam, não podem nos dizer o que uma coisa é. Um conceito consiste exatamente em dizer que uma coisa é, e se você não tem o conceito adequado, todas as suas medições e cálculos a respeito serão uma construção imaginária, em cima de uma base também imaginária, muito provavelmente falsa. Pessoas de inteligência deformada, incapazes de um adequado trato cognitivo com o real, podem apegar-se à sua habilidade especial e fazer dela um fetiche, fingindo possuir um conhecimento superior e mais ou menos esotérico, justamente para camuflar a sua incapacidade de conhecer. Isso acontece até entre cientistas e filósofos de prestígio, quanto mais entre seus macaqueadores subdesenvolvidos. Cara, a capacidade, assim, é invejável a capacidade que o Olavo tinha de conceitualizar as coisas, assim, é um brasileiro atípico, como poucos. Embora eu tenha, embora eu tenha, nesses anos ao longo da vida, eu tenha conhecido pessoas muito inteligentes, brasileiros. O brasileiro, ele tem a capacidade de, quando ele é bom, ele é bom mesmo. Ele é bom nas esferas mais amplas possíveis. O brasileiro, quando ele é bom, ele é muito bom. Entendeu? Claro que a mediocridade hoje impera. A mediocridade impera. Mas o brasileiro, quando ele é bom, ele é muito bom. E o Olavo estava acima da média. É um negócio, assim, invejável. Invejável. Olha aqui. Gosto que compreendam as minhas palavras e faço o possível para torná-las claras e exatas. Mas que compreendam a minha pessoa, alma e personalidade é coisa que não espero nem necessito. Vivi tantas vidas numa só que quem quer que se meta a me decifrar sem equivalente experiência ao menos imaginária, adquirida pela leitura de muitos romances e biografias, vai dar sempre com os burros na água e fazer o papel de trouxa. Aí o leitor pergunta. Professor, qual o grau de influência biográfica e intelectual do Otto Maria Carpô do Senhor? Aí o Olavo responde. Enorme. Foi meu guia de leituras literárias e até certo ponto um professor de estilo. Otto Maria Carpô. Deixa eu ver aqui mais alguma... Essa foi no mês de março, tá? Pela medida do possível. Eu estou pegando aqui materiais de mês a mês. Olha aqui. Um leitor comenta. Olavo, se puder, cite cinco ótimos romancistas brasileiros e cinco ótimos romancistas portugueses. Aí ele responde, né? Machado de Assis, Graciliano Ramos, José Geraldo Vieira, Érico Veríssimo, Círio dos Anjos, Camilo Castelo Branco, Essa de Queiroz, Virgínio Ferreira, Virgínio Ferreira, Aquilino Ribeiro e Ferreira de Castro. Muitos aqui eu ainda não li. Os medalhões eu já li, mas muitos aqui eu passei, passei ainda, eu não encontrei. Muita coisa eu pego de biblioteca. Muita coisa eu pego de biblioteca. As bibliotecas que eu frequento, elas são bem fornidas. Claro que existe um mundo, né? Um mundo de livros. Um mundo de livros. E a literatura brasileira também é um negócio impressionante. Então a gente está nesse matadouro aí, buscando obras que valham a pena para justamente ler e também fazer resenhas aqui no canal. Como eu falei no início, é muita coisa desconhecida por grande público também. Assim, eu não estou atrás de like. Eu não sou likeiro. Não sei se existe essa... Eu não estou atrás de likes. Eu estou atrás de justamente passar os ensinamentos, né? Os ensinamentos do Olavo, justamente nessa esfera. A literatura, ela é infinita. Você pode fechar as suas séries, você pode... A música, você pode ter um certo... Agora a literatura, ela é infinita. Você não vai conseguir fechar, porque a literatura é infinita. Todo dia aparecem livros e livros e livros toneladas. Com 100 anos eu ainda vou estar aprendendo. Com 100 anos eu ainda vou estar provavelmente descobrindo novos escritores, grandes escritores. Eu estou nessa há 50 anos e não se fecha de forma alguma. Não pense que se você vai ler dois, três livros e você vai sair por aí... A vida do Olavo é uma vida de leitura. A vida toda. Entendeu? Olha só, isso aqui é de abril de 2016. Olha que extraordinário. Reflexão, hein? Como a vida é difícil no Brasil. A gente vê isso nas pequenas e grandes coisas. Até o impeachment da Dilma, né? Miserável prêmio de consolação e pela perda dos objetivos maiores do movimento popular, está sendo de ser arrancada a fóspes num processo longo e humilhante entre choro e ranger de dentes. Na escala da vida pessoal, a gente vê que os pobres conseguem ter logo as suas casinhas porque compram um terreno baratinho e vão construindo tijolo por tijolo. Mas a classe média, que não pensa pela realidade e sim pelos estereótipos da propaganda, passa a vida inteira sonhando com o milagre da casa própria sem poder realizá-lo, enrolado em planos bancários mirabolantes que elevam a porcaria de apartamento ao preço de um castelo na França e nunca terminam de ser pagos. O pior é ver que o modelo brasileiro de tomar no pii foi implantado na América pelos Franny May e Freddie Mac, pelos irmãos Lyman e toda uma corja de banqueiros ladrões. Em 1986, quando vim aqui pela primeira vez, os imóveis eram tão baratos que a coisa dava inveja. Agora o mercado imobiliário americano está bastante brasilianizado e todo mundo está se... Piii, que é uma beleza. Lembro que nos anos 90, vi o anúncio de um neguinho vendendo um castelo no interior da França pelo equivalente a 300 mil reais, o preço de um barraco no Morro Dona Marta. E pensei, ser brasileiro é viver com uma pii, enterrada no pii, por tanto tempo que você acaba achando que ela é parte do seu organismo. Esses bancos demagogos que oferecem empréstimos imobiliários a quem não pode pagar só servem para uma coisa, o sujeito não paga mesmo, o banco toma a casa e a vende meio estragadinha por um décimo do preço, é uma redistribuição de renda, mas não para o banco de quem a queria em primeiro lugar. Aí vem uma imobiliária de propriedade do próprio banco, é claro, compra a casa baratinho, reforma e vende por 20 vezes o preço original. O banco humanitário redistribui renda para si mesmo. A única vantagem é que às vezes vem um cidadão e compra a casa antes do banco chegar lá. Isso acontece, eu mesmo comprei assim uma casinha para o Pedro, por uma mixaria. Posso dizer para vocês o que aconteceu comigo, tá? Exatamente como está aqui, tá bom? É incrível, incrível, aconteceu exatamente isso. O banco não tomou, Deus não quis, Deus não quis que isso acontecesse. Tranquilo? E o banco, o banco, o banco grande, o branco dos brasileiros, né? O azul, entendeu? Que está aí vendendo minha casa, minha vida e etc, etc. Pode ter certeza, pode ter certeza que isso aqui é uma verdade enorme, ainda mais para os brasileiros. Eu vejo isso, eu vejo as placas desses apartamentinhos pequenininhos, inclusive o que eu vivo, que é pequeno, vendido por uma fortuna. Vendido por uma fortuna, o brasileiro lá, iludido, compra. Depois não consegue pagar, aí vem o banco e toma. E toma mesmo, viu? E toma mesmo. Pode ter certeza. Olha isso aqui, fantástico. Quando o pastor Richard Urban, que eu tenho um vídeo no canal, né? Eu tenho um vídeo do canal, o livro do pastor, né? O pastor, indicação do Olavo, tá? Indicação do Olavo. Eu não conhecia essa história do pastor. Eu tenho um vídeo no canal, eu não conhecia, eu fui ler o livro. Torturados por amor a Cristo. Torturados por amor a Cristo, tem vídeo no canal, procure. Indicação do Olavo, fui ler o livro extraordinário. Quando o pastor Richard Urban alegou ter sofrido torturas numa prisão comunista na Romênia, ele fez questão de se submeter a um exame público de corpo de delito quando foram comprovados por representantes da ONU as cicatrizes horríveis dos ferimentos que ele receberam na prisão. Algumas das nossas vítimas da ditadura se submeteu, chamais a esteche? Nada sofri no governo militar, além das pequenas incomodidades da censura. Fora isso, uma vez, um tenente da PM me manteve preso por seis horas numa sala, depois me fez umas perguntinhas e me mandou a merda para onde fui alegremente. O Paulo Francis disse que a única tortura que ele sofreu, quando esteve várias vezes preso, a única tortura que sofreu foi de um carcereiro que ficava escutando Wanderleia, né? Ficava escutando Wanderleia o dia todo. Isso pra ele é uma coisa torturante. É, deixa eu ver aqui uma pequena aqui. Esse aqui é de abril ainda, ó. Quem estudou o livro do Raimundo Faoro entende que o Brasil só tem um caminho de salvação, destruir o restamento burocrático e entregar o seu poder ao povo. O impeachment foi, aí ele vai falar do impeachment da Dilma de 2016. Ainda, o pastor Umbrand, aqui, ó. O presidente Geisel pertencia à mesma confissão evangélica do pastor Umbrand, Batista, né? Pastor Umbrand era Batista, que veio ao Brasil ao convite dele. Na época, a comunistada toda esbravejou histericamente contra a presença do agente fascista. Sua igreja foi tratada na mídia como seita anticomunista e equiparada à do reverendo Moon, ainda no ano de 2000. A tortura só faz de você um herói se você for comunista. E, para isso, ela não precisa nem mesmo ter acontecido de verdade. Se, ao contrário, você sofre tortura numa prisão comunista, e elas são comprovadas por uma comissão médica internacional, como aconteceu no caso do pastor Umbrand, isso só prova que você é mesmo um piiii... Deixa eu ver mais outro aqui. Deixa eu ver aqui... Aqui. Aqui, ó. Bons tempos, aqueles em que São Tomás de Aquino ensinava direitinho... Isso aqui é de junho, tá? Bons tempos, aquele em que São Tomás ensinava direitinho, onde ficava a fronteira entre teologia e filosofia. Quando o grande padre, quando o grande Petri, o Ea, disse só o cristianismo é absoluto, tudo mais é relativo, ele quis dizer, precisamente, que o cristianismo não é uma teoria, não é uma doutrina, é a própria estrutura da realidade, que as teorias tentam interpretar cada uma a seu modo. Tomar a doutrina cristã como base para conclusões filosóficas é nivelar a realidade com a nossa interpretação dela. A palavra de Deus não é uma teoria, nem mesmo uma teoria certa. É uma ação divina. Portanto, algo que faz parte da própria estrutura da realidade. Tem uma presença, por assim dizer, física. Isso significa que jamais a entendemos completamente. O que de imediato já a distingue de toda a teoria cuja única e essencial virtude é a inteligibilidade máxima. 90% da apologética cristã circulante consiste em reduzir Deus a um filósofo melhor que os outros. Aí ele completa aqui, né? A civilização que criou as catedrais góticas, a divina comédia, a polifonia, o teatro de Shakespeare, a constituição americana e a física quântica é superior a todas as outras e deve ser defendida incondicionalmente. Multiculturalismo é o piiii! Ai, ai, vou ver outro aqui. Vamos pular para setembro. Vamos aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa fora aqui que eu tenha deixado de colocar. De setembro. Aqui em setembro. Esse é sensacional. Isso aqui, até eu, até eu, eu falei, caramba, eu até ficava repetindo isso aqui a Adnausia por aí. O conceito de meritocracia é sempre enganoso e é, aliás, um raciocínio circular digno de mentecaptos. É assim, os melhores sobem na vida, mas a única prova de que eram os melhores é o fato mesmo de que subiram na vida. É como na teoria da evolução. Só os mais aptos sobrevivem, mas a única prova de que eram os mais aptos é o fato de que sobreviveram. Todas as qualidades humanas passam, então, a ser medidas pela capacidade de subir na vida. Nesse sentido, ninguém nas últimas décadas foi melhor que o Lula. E o maior escritor brasileiro de todos os tempos é o Paulo Coelho. Na verdade, a economia de mercado permite subir ou descer na escala do sucesso por um milhão de razões diferentes, inclusive a sorte e o azar. Mérito, em geral, não tem nada a ver com isso. Aí tem aqui um aluno que comenta. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre o Paulo Coelho. Eu lia e achava o máximo, mas depois vi que era só um embromeixo e plágios. Olavo de Carvalho responde. Sim, embromeixo. Aqui, outra aqui. A economia de mercado é mais justa e mais funcional do que o socialismo, mas não porque favoreça sempre ou predominantemente os melhores. É mais justa e mais funcional apenas porque deixa a sorte e o azar agir naturalmente sem interferência de uma elite iluminada que gosta de brincar de Deus. Essa história da meritocracia, eu mesmo discuti bastante sobre isso por aí com as pessoas ao redor da vida, mas não há mesmo, não há nada. Eu, por exemplo, sou branco, entendeu? Branco, tipo, nem por isso fui favorecido na vida. Se não fosse brigar, se não fosse ler muito, estudar bastante, o fato de eu ser branco, isso não me deu nenhuma... não deu, às vezes, os piores empregos. Eu trabalhei nas piores coisas. Vou contar a história triste da minha vida aqui. Não vem o caso, né? Mas eu nunca vi história de meritocracia nenhuma. nunca, nunca, ao longo de 50 anos. Algumas amizades, algumas coisas que eu consegui justamente por falar bastante, falar demais, muitas vezes falar demais e as pessoas enxergando algum esforço meu de estudar, de ler. Mas, assim, não fui favorecido em nada por ser branco ou por mérito. Nunca vi nada disso no Brasil. Nunca vi. Aí ele vai falar aqui da... Pela milésima vez, o problema não é urnas eletrônicas, é apuração secreta. Se cédulas de papel fossem contadas em segredo por 23 pessoas sob a chefia de um pau mandado de um dos partidos e sem possibilidades de auditoria, a eleição seria invalidada do mesmo modo. Urnas eletrônicas podem ser fraudadas. Apuração secreta já é fraude. Já é fraude. Não gaste energia com discussões fora de foco. Aqui, ó. Não se metam também a discutir com comunistas quando eles atacam a noção de meritocracia. Eles estão certos e vocês vão perder. Meritocracia é uma ideia de jirico que algum comunista meteu na cabeça dos conservadores só para desmoralizá-los. Uma palavrinha criada pelo socialista, pelo comunista. Você está usando aí em discussões aí e eles ficam rindo de você. Coisas criadas por eles. Jogaram lá o peguinha e você comeu. Você engoliu. Eu fiz isso muitas vezes ao longo da minha vida. Alguém aí não entendeu o que eu disse? Para que gastar energia averiguando o funcionamento das máquinas? Se com máquinas ou sem máquinas toda apuração secreta já é fraude em si. É fraude por definição. É fraude líquida, certa, incontestável e sem necessidade de averiguação. A incapacidade de distinguir entre o essencial e o acidental é a marca mais característica de uma inteligência deficiente. Desviar a discussão para detalhes técnicos quando a questão central independe deles por completo é talvez o vício mais letal da mente brasileira. É trocar a inteligência por um simulacro de sofisticação. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. É muita coisa. Gente, eu passei seis meses seis meses aqui. Seis meses. Se você for ler correndo isso aqui muita coisa muita coisa passa batido. Muita coisa passa batido. É um universo de inteligência aqui dentro. Olha, isso aqui você se quiser colocar uma placa dentro da sua residência quiser colocar né pra você ler todo dia todo dia. Ó se isso aqui é de dezembro, tá? Se aparece um cidadão ó se aparece um cidadão que dá ordens a tempestade e ela obedece manda os peixes caírem na rede e eles caem manda as doenças sumirem e elas somem manda um morto voltar à vida e ele volta é mais sensato acreditar nesse cidadão ou numa comunidade de profissionais que estão a todo momento cavando verbas colossais disputando peixe de prestígio e se desmentindo uns aos outros. Só um cretino acha que a comunidade científica é mais confiável do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Um minuto de silêncio, né? Ai, ai, Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor por você dar essa misericórdia de você fazer nós tão pequenos encontrarmos coisas extraordinárias nesse universo nesse mundo tão podre muitas vezes podre mundo que jaz no maligno você encontrar grandes cabeças grandes inteligências e você também você poder se abrir abrir sua mente para coisas que muitas vezes você sozinho não chega o seu arroz com feijão você não chega lá só você não chega deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui deixa eu ver nesse pedacinho aqui tem cada vez mais chega isso é em dezembro cada vez mais chega a conclusão de que a burrice é uma substância física dotada de tridimensionalidade massa e peso e de que removê-la a força de palavras seria o maior feito de magia de todos os tempos olha só outra aqui em dezembro isso aqui eu estou fechando o ano novo rótulo infamante é acrescentado ao vocabulário politicamente correto doravante o que quer que desagrade isso em 2016 olha como é que é profético isso aqui o que quer que desagrade a esquerda será rotulado de notícia falsa ou fake news a palavra condenado em todos os grandes órgãos de mídia do mundo e em seguida censurado nas redes sociais a gravidade desse expediente é infinita é provavelmente a pior coisa que já sucedeu a espécie humana deixa eu ver se tem mais algum aqui tem tem aqui dieta criada por Deus na bíblia não aparece ninguém oferecendo uma abobrinha ou folha de alface a quem quer que seja só carne de vaca ou de carneiro peixes pão leite azeite e vinho será que isso não significa nada e quem foi para o inferno foi o homem dos vegetais não o seu irmão pastor que ele matou Caim Abel os seres humanos são mais longevos do planeta habitantes de uma certa área da Sibéria cujo nome não lembro uma região onde o câncer é desconhecido se alimentam exclusivamente de carne e derivados de leite vegetais ali são raríssimos fui editor de revistas médicas durante anos o que já vi de sacanagem em pesquisa médica é suficiente para me fazer duvidar de tudo até a Lancet já se vendeu acabo de confirmar isso pela enésima vez com infecção de sinos e garganta recebi de um de uma mediquinha jovem um antibiótico errado que tomei por 10 dias piorando sempre fui um médico velhinho e ele resolveu meu problema aí ele vai falar aqui do melhor médico dele né doutor Carlos Armando de Moura quando trabalhava no Sandu uma espécie de nampes da época ele diariamente comprava a caminho do serviço 12 garrafas de leite que receitavam os pacientes o mal deles era fome ele era radicalmente contra as vacinas dizia não vacine os seus filhos se houver algum problema traga-os aqui o Percival pegou o meningite numa epidemia que estava super lotando os hospitais e ele o curou em 24 horas não confie em médico com menos de 80 anos aí um aluno comenta olha o exagero olavo de carvalho responde como dizia Max Weber exagerar é a minha profissão nunca ouvi uma opinião médica que outro médico não tivesse uma diferente isso acontece muito gente isso acontece muito hein já eu já fui três vezes pela mesma coisa e três médicos um mandou fazer exame de sangue outro mandou fazer outra coisa outro eu tirei sangue pra fazer coleta pra não sei o que um festival um festival de cada um cada um dava uma coisa eu vou fechar aqui o vou fechar aqui o Olavo com o dia 31 de dezembro de 2016 olha o que ele escreve aqui no dia 31 último ano de 2016 ó meus votos de feliz ano novo pra cada um de vocês são os seguintes aconteça o que acontecer não se deixe desencorajar não feche os olhos ante a realidade por pior que ela seja a coragem do espírito o amor incondicional a verdade é a mãe de todas as virtudes e não existe amor a verdade quando por pensar que já a possui você deixa de buscá-la peça a Deus que preserve acima de tudo a luz da sua consciência e a sua humildade de reconhecer a verdade quando ela aparece e é diferente do que você esperava o resto deixe por conta dele assim você atravessará o ano vitoriosamente mesmo que tudo em volta seja derrota e tristeza esse é o vídeo de três anos do três anos do canal Paulo da Arma três anos estamos aí graças a graça de Deus graça de Deus vou fazer uma oração aqui rápida pra agradecer a Deus por esses três anos que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo nos deram força pra gente estar aqui me deu força pra estar aqui sempre sempre e sempre toda semana Senhor meu Deus nosso Pai estou aqui pra te agradecer Senhor por essa pra mim uma vitória uma vitória por estar aqui por conseguir sempre sempre o Senhor me dá discernimento pra eu poder ler o livro pra eu poder fazer uma resenha mesmo que ela não seja a melhor das resenhas mas é o que eu consigo fazer o Senhor o Senhor me deu força o Senhor me dá saúde pra que eu sempre consiga levar pra um grande número de pessoas informações que muitas vezes elas desconhecem ou livros que elas desconhecem que elas nunca ouviram falar somente pela sua infinita misericórdia peço ao Senhor que perdoe os meus pecados os meus pecados que são infinitos que são imensos mas eu peço ao Senhor que me limpe e que me dê sempre energia pra estar aqui com o canal Paulo Darma 1970 muito obrigado que eu te peço te agradeço em nome do Senhor Jesus amém é isso aí gente muito obrigado muito obrigado por esses três anos você aquele desconhecido que está aí desde o primeiro momento muito obrigado por você estar aqui no canal Paulo Darma eu só tenho a agradecer e espero no que vem se Deus quiser se se Deus quiser a gente vai estar aqui com o volume 3 do Olavo se Deus quiser se Deus quiser ou outra obra do Olavo que eu ainda tenho livros dele que eu ainda não li se não aparecer o volume 3 eu vou pegar o que o Olavo é sempre uma boa uma boa garantia né uma boa garantia de inteligência beleza gente fique com Deus tá fique com Deus fique aí na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que ano que vem a gente né a gente consiga a gente consiga chegar a mais um ano com com saúde com com comida na mesa com paz de espírito onde nós estivermos beleza tranquilo valeu gente muito obrigado e até ó já tem vídeo vai ter vídeo circulando depois desse aqui porque a gente não para tranquilo beleza até hein valeu gente muito obrigado 3 anos de canal Paulo Darma 1970 curta o vídeo se inscreva no canal compartilha esse vídeo né pra outras pessoas assistirem tranquilo pra que essas pessoas que não conhecem o Olavo de Carvalho terem contato com a obra dele e se interessar por pegar os materiais dele comprar os livros os livros dele estão à venda na própria editora do Olavo tem o Koff tem os canais dele pra você pra você aprender a filosofia dele tem os Koff pra você pra você botar um pouco de coisa algum sinal de inteligência na sua mente tranquilo valeu gente até a próxima tchau tchau curta se inscreva compartilhe e comente aí tranquilo valeu tchau 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 tchau